Música Esta placa de madeira com figuras incrustadas foi descoberta nas escavações arqueológicas do cemitério real de Ur, uma cidade sumeriana na antiga Mesopotâmia, no sul do atual Iraque. Por volta de 3.500 a.C., os sumerianos constituíram uma das primeiras civilizações da história às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Fundaram cidades como Lagache, Uruque e Ur, onde construíram diques e templos em forma de pirâmide escalonada, o zigurate. Foram também os primeiros astrônomos que criaram um calendário de 12 meses que usamos atualmente. Acredita-se que os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, usada por toda a Mesopotâmia e povos vizinhos. As escavações arqueológicas em Ur, realizadas entre 1922 e 1934 pela Universidade da Pensilvânia dos Estados Unidos e Museu Britânico da Inglaterra, trouxeram à luz 16 túmulos reais com os restos mortais de reis, rainhas e servos. Todos estavam acompanhados de numerosos artefatos preciosos, datados de 2.600 a 2.450 a.C. São móveis, joias, armas, capacetes de ouro, instrumentos musicais, estatuetas de ouro com figuras mitológicas, entre tantas outras peças fabulosas, revelando que os reis sumérios acumularam grande riqueza. Entre os objetos descobertos estava esse magnífico painel de mosaico que chegou praticamente intacto aos nossos dias. Ele ganhou o nome de Estandarte de Uro e data de 2.600 a.C. O Estandarte de Uro é uma peça de madeira de forma trapezoidal e relativamente pequena, que mede 50 centímetros de comprimento por 21 centímetros de altura e 11 centímetros de lateral. Suas quatro faces são inteiramente recobertas com pequenas peças de conchas e pedras semipreciosas, coladas com betume. O lápis lazuli de azul intenso e o calcário vermelho e o ouro eram materiais inexistentes na Mesopotâmia e vinham de locais distantes. Eram comercializados com povos do Vale do Indo, onde naquela época florescia civilizações de Arapa e Morrejudaro. O comércio entre a Mesopotâmia e as cidades do Vale do Indo colocou os sumerianos em contato com uma importante invenção, a roda. Não se sabe qual civilização inventou a roda, mas estatuetas de terracota encontradas em Arapa e Morrejudaro mostram que as civilizações do Vale do Indo já usavam a roda em carros de boi em 3000 a.C. Os sumerianos construíram rodas de madeira maciça, pesadas e pouco ágeis. Usadas no carro de guerra, seu peso somava-se ao do carro e dos condutores, exigindo um grande esforço de tração dos quatro jumentos ou asnos, uma espécie nativa da Mesopotâmia. Mesmo sem velocidade e agilidade, o carro de guerra era uma boa plataforma para a pontaria certeira das lanças e flechas disparadas pelo arqueiro. Além disso, o carro de guerra devia impressionar o inimigo que combatia a pé e acabava pisoteado pelos animais. Havia também soldados que combatiam a pé, vestindo uma capa sobre a túnica e armados com uma pequena espada curta. A cabeça era protegida com um elmo, semelhante a este encontrado nas escavações do cemitério real de Gur. O estandarte mostra o que acontecia com os inimigos capturados. Os chefes eram executados e os demais perdiam seus bens e eram escravizados. Aqui eles aparecem nus, sendo conduzidos até a presença do rei. O rei, figura central e de maior tamanho na parte superior do estandarte, domina toda a cena. À direita do rei está seu carro de combate e seus generais que levam um bastão e um machado. A guerra foi vencida, rendeu bens valiosos e numerosos prisioneiros de guerra. Segue-se então o banquete para celebrar a vitória. O rei está sentado diante de seis figuras. São nobres, sacerdotes ou os chefes militares e suas tropas. Os servos, em tamanho menor, enchem as taças com cerveja que os sumerianos faziam de cevada e consumiam em grande quantidade. O saiote usado pelo rei é diferente dos trajes das demais figuras. Ele é feito de tufos de lã de ovelha, um traje distintivo do rei dos nobres sumérios e que aparece em numerosas estatuetas de alabastro encontradas nas cidades sumérias. A cadeira do palácio tem uma particularidade curiosa. Uma das pernas tem a forma de pata de animal. No salão real, a música. Um tocador de lira acompanha a cantora de cabeleira negra, a única figura com cabelo em todo estandarte. A lira é um instrumento de cordas, semelhante à harpa, mas de tamanho menor. Esse instrumento deve ter sido comum entre os sumérios, como indico as peças encontradas nas escavações. Essa magnífica lira de onze cordas foi ricamente decorada com ouro, lápis lazuli e concha. E traz a cabeça de um touro com barba, todo em ouro com olhos de lápis lazuli. Os outros dois frisos mostram o povo conduzindo animais e carregando sacos às costas. O estandarte deixa claro. Que estamos diante de uma sociedade que pratica a agricultura, o comércio e conhece a roda, a escrita, a metalurgia, a criação e a tração animal. Mostra que há grupos sociais distintos, com atividades especializadas. Soldados, nobres, servos, músicos, escravos. Trata-se, portanto, de uma sociedade hierarquizada. E na qual o poder está centralizado nas mãos do rei. Enfim, é a representação de uma sociedade urbana consolidada há 4.600 anos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.